Alô, alô, amigas e amigos ligados no canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matara. Hoje é dia de TBT, é quinta-feira. Estamos na véspera da decisão do Campeonato Mundial de Fórmula 1 entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Última etapa da temporada, uma das mais longas da história, uma das que acaba mais tarde em qualquer tempo. Se não me engano, a segunda a terminar mais tarde em todos os tempos, desde, sei lá, 1965, se não me falha a memória. Mas esse domingo não é só de decisão. É um domingo de despedidas. Alguns pilotos saem da categoria e um deles, especialmente, sai para nunca mais voltar ao esporte motor. Se Antônio Giovinazzi já se arrumou na Fórmula E para a próxima temporada e será o novo companheiro de equipe do brasileiro Sérgio Sete Câmara, esta será a 300ª, 50ª e última participação do recordista de provas disputadas na Fórmula 1. O piloto que não se importa com recordes, que não se importa com absolutamente nada, que mandava engenheiros deixarem ele calado. Eu falo, claro, de Kimi Mathias Raikkonen, o homem de gelo. E que saudades vai deixar Kimi Raikkonen? Por incrível que pareça, com todo esse espectro de um piloto ranzinza, mal-humorado, chato toda a vida, mas um pilotaço. Duas vezes vice-campeão mundial de Fórmula 1, campeão mundial em 2007, um piloto que chegou precoce e termina como o decano do circo. Com 42 anos completos no último dia, 17 de outubro, Kimi Raikkonen encerra a sua carreira com o título mundial conquistado pela Ferrari em 2007, de uma forma espetacular, superando Fernando Alonso, Luiz Hamilton e também Felipe Massa, logo no primeiro ano pela equipe de Maranela, a qual ele voltaria. Depois é um caso raro de um piloto que consegue regressar a Ferrari. Berger também fez isso, mas o Raikkonen foi uma coisa espetacular para vencer corridas, para ser inclusive o recordista durante um certo período da melhor volta, da volta mais rápida em qualquer tempo. Sentiremos saudade do Kimi Raikkonen. E por que sentiremos saudade do Raikkonen? Não só pelos predicados de um piloto muito rápido, pelo título mundial conquistado também, mas claro, pelo mau humor que ele demonstrou em várias ocasiões e por ser um ser humano como muitos de nós. O Raikkonen gosta de uma boa bebidinha. Já percebemos isso. Numa cerimônia, inclusive, de premiação, se não me engano, em São Petersburgo, na Rússia, o Raikkonen subiu ao palco visivelmente embriagado. E esse momento, ele é inesquecível, como também outros momentos inesquecíveis da carreira dele, como aquele que ele sai e se perde no circuito de Interlagos, algumas atuações memoráveis entre as suas 21 vitórias na Fórmula 1. Tem uma que é inesquecível, que é o GP do Japão, em que ele supera o Giancarlo Fisichella na abertura da última volta, em que ele largou da última fila do grid. Tem uma volta extraordinária de qualificação dele em Silverstone, onde ele recupera de uma forma impressionante o campeonato de 2003, onde ele vende muito caro o título do Michael Schumacher. Então, você vê que é um piloto que, apesar de ter todo esse temperamento difícil e complicado, é um cara que vai fazer muita falta, porque mostrou o seu talento. Já desde o começo, quando foi pinçado por Peter Sauber para chegar à Fórmula 1, sem ter passado sequer pela Fórmula 3. Isso foi um fato raro. Só ele e o Max Verstappen fizeram isso nos últimos 20, 25 anos. Queimaram etapas tão rápido quanto os dois fizeram. E o Raikkonen já era um piloto com 20 anos de idade. 19 para 20 anos de idade. Chegou à Fórmula 1 precoce, pontuou rapidamente, chamou a atenção do Juan Dennis e ficou por lá na equipe até 2006. Depois fez um período até 2009 com a Ferrari, ficou um pouco descontente da Fórmula 1. Saiu, foi andar de Nazca, foi andar de Rally, foi se divertir, foi curtir a vida. Teve a Minto, sua companheira, os filhos, e voltou à Fórmula 1 via Lotus, que tinha absorvido a Renault, numa das muitas mutações da Renault, agora a Alpine. Depois voltou à Ferrari e agora dirige para a Alfa Romeo, que é a Sauber, que é a equipe do começo da carreira do Raikkonen na Fórmula 1. Ciclos que se fecham após 350 provas disputadas. Um recorde que eu acompanhei a progressão, né? Ao longo de 35 anos. Recorde que o Jacques Laffitte igualou em 86, que o Ricardo Patrese superou em 89, que o Rubens Barrichello estipulou a marca mais alta quando era piloto da Honda e depois até o fim de sua carreira. Recorde que o Kimi Raikkonen superou e agora coloca um sarrafo muito alto. porque o Raikkonen conseguiu aí, durante 21 anos, disputar 20 temporadas da Fórmula 1. E hoje você guia muitas provas, são 22 a cada campeonato. Um piloto hoje pode tranquilamente bater a marca de 300 GPs, se tiver uma carreira longeva, é o caso, por exemplo, do Alonso, que também vai passar de 300 grandes prêmios e já não passou. Essa marca, confesso, não está aqui gravada ainda na minha memória. Mas o Raikkonen superou o recorde do Barrichello e agiu da mesma forma como age sempre. Aquele ar descompromissado, tipo, dane-se, não estou nem aí. Esse é Kimi Mathias Raikkonen, o cara que já usou o capacete de James Hunt em prova de Fórmula 1, que já se fantasiou de símio, que já tomou tombo em barco depois de ficar muito doido. Olha, eu acho que desses pilotos que a Fórmula 1 conheceu e que fez uma bonita carreira e que fez parte dessa geração desse último século, ele faz parte desses pilotos que vai fazer falta. Ele, Alonso, Hamilton e Vettel, que vão ser insubstituíveis, sim, no coração dos torcedores. Eu acho que todo mundo que gosta de Fórmula 1 e sabe do valor do Kimi Raikkonen, e sabe que aquele campeonato, ele fez uma remontada sensacional e contou muito com a ajuda do Massa, e ele ajudaria o Massa no campeonato de 2008 para o brasileiro tentar ser campeão e não conseguir. Mas o Raikkonen teve seu mérito, como o Rosberg e como o Hakkinen, que também foram campeões do mundo. A Finlândia, de tão poucos pilotos na Fórmula 1, tem quatro títulos mundiais e três pilotos com o cetro de campeão do mundo. Keijo Rosberg, Mika Hakkinen e Kimi Mathias Raikkonen, que muita gente fala, Ah, não mereceu. Mereceu sim. Mereceu sim. Assim como merece toda a nossa consideração. Assim como merece todo o nosso respeito. E é por isso esse TBT. É por isso essa homenagem que a gente faz aqui à Kimi Raikkonen. É por isso que a gente paga tributo. É um dos grandes nomes que a Fórmula 1 teve nos últimos anos. Porque vai fazer falta. Porque vai deixar saudade. Já deixa. Já deixa. A homenagem que a Alfa Romeu vai fazer a ele, a Antônio Giovinazzi, nesse final de semana vai ser uma das coisas mais legais dessa temporada. Pelo menos a gente vai poder lembrar do Raikkonen com alegria. Não é com tristeza. Não é pela perda, por exemplo, que a gente viveu do Franco Williams nas últimas semanas. E que foi lembrado no GP da Arábia Saudita. Essa corrida de Abu Dhabi, tanto quanto a decisão de campeonato entre Hamilton e Verstappen. com esse empate que está aí atraindo a atenção do planeta inteiro. Vai ficar todo mundo ligado nessa corrida. Logicamente, lá do meio para o final do pelotão, a gente vai ver muita coisa legal. Eu gostaria que o Raikkonen se despedisse à altura, por exemplo, daquela primeira volta magistral dele em Portugal. Para mim, é uma das maiores lembranças do Raikkonen. Tanto quanto algumas de suas vitórias. E eu já citei aqui o Grande Prêmio de Mônaco. Ou, desculpe, do Japão. Como uma de suas vitórias magistrais. Acho que o retorno dele com a Lotus em Melbourne. Ele ganhando a prova pela Lotus também é algo digno de nota. E Kimi Mathias Raikkonen. Isso vai fazer falta. Quando a gente olhar para a lista de inscritos do campeonato de 2022 e não olhar lá, olhar lá e não ver o nome do Raikkonen, vai causar um certo estranhamento. É claro que vai ter um finlandês na equipe. Vai ter o Bottas. Não é o mesmo número também. Que é o 77 e não o 7 do Raikkonen. Mas vai fazer uma baita falta. Ô, Medigelo, muito obrigado por tudo o que você fez na Fórmula 1. Do... O mais... Ranzinza possível ao mais divertido. Aquele cara que distribui sorvete e que fala é... Não sei quanto tempo depois eu estou aqui. Que ergue placa na primeira prova do campeonato no Bahrein. Que encara tudo com grande humor. Até com algum humor que o Raikkonen possui. Vai curtir a vida, cara. Você teve uma carreira maravilhosa na Fórmula 1. e será sempre lembrado por quem gostava de você. Por quem gosta de você. E por quem te admira. E... É isso. Campeões. Alguns deles não fazem falta. Mas o Raikkonen vai fazer. Sem dúvida nenhuma. E aí é uma página que se fecha da história de 71 anos e 72 temporadas da Fórmula 1. Mais um campeão mundial se aposenta e se retira do esporte. É isso, gente. O TBT abriu por hora. Volta na próxima quinta-feira com muito mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.